Salve, 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 salve galera do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar de Bitcoin, de tempos em tempos eu posto uma atualização sobre Bitcoin aqui no meu canal Já rolou vídeos bem interessantes aqui, inclusive o último fundo lá em 16 mil Foi um vídeo que eu coloquei as previsões para 2023, não foi nem 24, previsões para 2023, depois você assiste vídeo aqui no meu canal, ficou bem bacana E de lá para cá eu comecei a postar de tempos em tempos esses vídeos atualizando sobre o estudo de Bitcoin Chegamos recentemente nos 69 mil, um topo que eu já vim avisando lá de baixo Então vamos entender um pouquinho dessa continuação aqui desse estudo, beleza? Deixa o like e compartilha o vídeo, se inscreve no canal e vamos que vamos! Bom, como vocês podem perceber, eu já tenho o gráfico salvo aqui, está em Bitcoin, eu gosto de deixar o semanal sempre salvo Esse aqui é o meu estudo do macro, sempre começa pelo macro, né? Então o meu estudo aqui já está bem salvo Tem um vídeo que eu coloquei no canal do YouTube, como eu mencionei, que são as previsões para 2023 Depois assiste, está aqui no meu canal que é bem bacana No final do vídeo eu falei sobre esse último fundo aqui, né? Pega todos os vídeos que eu já postei sobre Bitcoin aqui no meu canal do YouTube Assiste tudo que eu falei Desde aqui de cima que eu pego, desde aqui, quando estava caindo aqui Desde essa primeira queda aqui que eu comecei a postar vídeo É um curso, meu irmão, é um curso, hein? É um curso, não pode ser preguiçoso Então eu estou fazendo o estudo de Bitcoin desde aqui, desde aqui Aí depois a gente pegou esse fundinho aqui, também eu coloquei em vídeo, está registrado aqui no meu canal E depois o mercado chegou aqui Tem uma sequência muito louca de estudo meu aqui no Bitcoin, modéstia à parte Porque eu sou muito fã dos meus estudos, muito fã mesmo E assim, é uma sequência muito foda, histórica que eu venho postando aqui Então desde essa queda aqui que a gente vai acompanhando As previsões para 2023 o mercado estava aqui nesse fundo, né? Pegamos também, mas eu venho acompanhando desde aqui de cima, desde aqui, ó Depois pegamos esse repique, caindo Ih, tem muitos vídeos, pega todos os vídeos de Bitcoin Você vai ver aí estudos bem legais Recentemente passamos aqui por essa alta Buscando ali o topo histórico, né? Bem legal 69,125 é a nossa referência Continua sendo a nossa referência A diferença é que tudo mudou aqui agora O topo histórico já foi atingido, né? Que era o 69 mil O mercado passou um pouquinho ali, deixou aquela rabeladinha e voltou Essa aqui é uma rabelada que ele deixa para fora Toda vez que o mercado rompe para fora ali e volta Eu considero essa rabelada Eu vou traçar lá na máxima dela ali E eu considero ela Quando o mercado quebra ela da linha para baixo Do 69 mil para baixo Ele quebrou para cima, tá vendo? Quebrou ela para baixo Aqui, ó Nós temos uma região foda ali O mercado se mantendo para baixo de 64,580 Que é o máximo de frequência que ele deixou para cima de 69 Então imagina Eu tenho ali o 69 mil A frequência que ele deixou para cima E a frequência que ele deixou para baixo Nesse momento aqui no 64 mil Ele se mantendo abaixo Ele se mantendo ali abaixo Nós temos a quebra dessa frequência Então é um indicativo aí que o mercado pode corrigir mais Tá? Para cima dela é o indicativo que Ele pode continuar a tendência Quebrar o 69 e ir embora Perfeito? Então depois que ele chegou no 69 Nós tivemos essa correção Até o 63 aqui 64 Chegamos até a 50 e pouco aqui, né? A gente chegou aqui nessa mínima aqui Inclusive essa semana, né? Nós chegamos a 55 mil Tá? É normal essas correções Inclusive uma correção muito forte Né? Eu diria que uma correção saudável Aqui no Bitcoin, cara Saudável mesmo De uma expansão entre o 69 e o 55 ali E o 52 No seu 50% Até ali É um saudável O saudável na verdade Ele vem no pullback inteiro, né? Até aqui é o 50% do pullback Tá? Até aqui é 100% do pullback Lá no 52 Então pra cá Abaixo de 52 E tá indicando uma correção bem maior Entende? Ali é uma correção bem maior Tá? Então É uma região ali Ainda de indefinição Se o mercado começar a cair ali Eu diria que até o 52 Pra mim é o pullback E ainda eu considero a tendência Pra mim não foi quebrado o ciclo Entendeu? Aquele ciclo de alta Ele ainda não é quebrado Eu considero a quebra Desse ciclo Somente quando finaliza Esse pullback O que no caso ainda A gente tá na metade do caminho Né? Correções aí Independente do halve Eu não vou entrar nesse mérito aqui Porque eu tô fazendo um estudo gráfico E o gráfico só vai confirmar tudo Né? Tudo que vai acontecer depois E dependendo do halve ou não Ele vai buscar os pontos mencionados Porque Ele trabalha aqui, né? Exatamente nessas regiões Há muito tempo Sempre trabalhou Tá vendo aqui como respeitou certinho Essa expansão Aqui ele chegou 100% Não um pouquinho Mas nem um pouquinho Amei voltou No 50 fez a correção Chega aqui ele volta E se você perceber, cara Uma coisa que é perfeita Que é isso aqui, ó Tá vendo essa rabelada aqui, ó? Pra fora, ó Olha essa rabelada aqui, tá vendo? Cara, pra quem opera esse padrão Pra quem ficar de olho nesse padrão Esse padrão ajuda muito Essa rabelada aqui nada mais é Do que a diferença que ficou pra fora Lá no último fundo Olha aqui, meu amigo Ó É aquela diferença que ficou pra fora Lá no último fundo Então pra quem tá acompanhando E o mercado já deixou aqui Outro sinal aqui, ó Anteriormente ele já tinha deixado Então toda vez que o mercado Rompe uma linha importante E retorna O que vocês chamam de falso rompimento Ele vem naquela linha importante Blav E ele retorna Ele já deixou um sinal Que vai trabalhar com essa frequência Em praticamente todas as linhas importantes Chega quando ultrapassar Ou quando não tiver força pra chegar Então, por exemplo Imagine uma condição Em que você tem ali uma resistência E aí tá subindo, 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 subindo Você fala assim Porra Será que vai bater naquela linha ou não? E de repente ele não bate na linha E volta a cair Ele tá respeitando essa frequência Em algum ponto Você quer ver em que momento Que o Bitcoin fez isso? Da última vez que ele foi lá No 69 Ele bateu a sombra lá Mas o fechamento de vela Foi pra baixo da frequência É sinistro, meu irmão Pra que isso serve? Mas mostra pra muita coisa Então pro cara que tá aqui Vindo, vindo aqui embaixo Que por exemplo 19 mil Quando rompeu 19 mil Que era uma linha importante Eu expliquei isso Lá naquele vídeo Previsões pra 2023 Né? Se o cara tá de olho Nessa rabelada aqui Ele olha e fala Porra Cabe até o 16 ali Depois do 16 Tá estranho Até ali Na verdade foi 15.145 Até o 15.145 ali Pode ser o último fundo Aliás eu usei isso, né? Pra meio que pegar esse último fundo Como vocês podem perceber E não só aqui Se você for pegar Indícios no gráfico Pra cima Olha o padrão que rabelou pra cima Olha como segurou Tá vendo? Então é um padrão Que tá sendo respeitado Há muito tempo Olha aqui embaixo Onde segurou o pé da linha Tá sendo respeitado Esse padrão Há muito tempo Desde lá Em 2018 Se você pegar o gráfico Você pegar o gráfico aqui E tirar o zoom Você vai ver isso também No semanal No mensal Mas vamos falar do semanal Né? Quando vocês podem perceber Vai muito tempo Que ele já tá sendo respeitado Tá? Então é um padrão ali Ele quebra esse padrão agora Se mantém pra baixo Pra cima desse padrão É muito forte Possibilidade de buscar O 69 Ele deu uma segurada Então falando aqui De médio e longo Aqui em escalas Né? A gente tá pra baixo Desse padrão agora Olha o quanto é importante Pra cima do Eu posso utilizar isso aqui Pra operar no M15 Aí lá no M15 Olha o padrão aqui Olha o padrão aqui Esse é o padrão A diferença A rabelada tá aqui no M15 Posso vir aqui Identificar Como que o mercado Tá se comportando Aqui no M15 E me posicionar aqui Aí eu quero operar Dentro do padrão Beleza Picotei Peguei Fui lá no 69 Fui na metade Aqui no 50 Até o 66 E aí eu vou definindo E o motor Nos meus trades Entendeu? É Então é totalmente operar Voltou dois níveis aqui Eu tenho uma venda Por exemplo No M15 Né? Olha que legal Então Eu posso utilizar isso aqui Pra operar no time mais curto E até no M1 Se eu quiser Tá? Então como vocês podem perceber A gente tá pra baixo Desse padrão agora Né? Da rabelada 64,688 Né? É cabível Uma correção saudável Até o 52 50% já chegou Então o mercado fez 50% da correção do canal Imagina que isso aqui é um canal Então o Bitcoin Tá agora Em 50% do movimento Tem que ficar de olho Porque daqui É região de disparo Tá? Então se por algum momento Ele começar a partir daqui Uma alta Ele vai romper o padrão pra cima Ele vai quebrar Esse padrão pra cima Aqui Né? Em algum momento Ele vai romper o 69 E aí a primeira previsão Ela é em cima Tá? No 85 No 85 520 Eu gosto de trabalhar no Bitcoin Com uma escala maior Pra mim ele romper no 69 Se mantendo Principalmente quando ele quebrar Esse padrão aqui agora Porque a grande indefinição Tá no 74 Agora Ele quebrando 74 A expectativa é de 85 Tá? Mas eu gosto de pegar Uma escala maior Eu por exemplo No médio e longo No Bitcoin No Bitcoin Por enquanto Eu acredito ainda no ativo Eu gosto de projetar Um canal De todo o movimento Pra cima Tá? E aí ele se mantendo Pra cima de 69 Eu vou trabalhar Esse canal fatiado E aí eu posso vir E fatiar ele Igual o fatio de baixo E o 85 É o 50 Do 50 Posso fatiar ele Igual o fatio de baixo Ó E aí eu tenho Os próximos pontos 100% Da expansão De todo o movimento É o 133 Tá? Depois a gente vai ter O 101 Né? Depois o 85 Pra chegar Só que pra chegar Nesses valores Ele tem que quebrar Os anteriores aqui Então eu Por exemplo Eu tenho posição No Bitcoin Desde aqui 25 Depois eu peguei No 30 Eu não peguei Aqui no fundão Na hora que eu fiz o estudo Mas eu tenho Desde aqui 25 26 Tenho em 30 Tenho em 35 Tenho E até 38 Eu tenho posição Depois eu parei Até 38 Mais ou menos Eu tenho Bastante coisa Bastante mesmo Não zerei No último topo Por que que eu não zerei? Porque eu acredito Ainda na alta Então a minha aposta É mais Porque pra mim Tá pouco Aqui eu só tive uma dobra E pra mim Não tô satisfeito Entendeu? Faz parte Da minha estratégia A minha estratégia É manter posição Eu manter em carteira Possivelmente Eu tô aí Num chute Até 101 Chute não Numa estratégia Até o 101 Que não deixa de ser um chute Porque a certeza Nunca vai ter Essa é a grande graça Do mercado A gente monta uma estratégia E se der Bum Né? Não der A gente desova É 101 0075 Ah mas se não der certo Beleza Se acabar Se não der certo E um dia não valer mais nada Eu perdi uma pequena parte Que eu tava disposto A colocar no risco Entendeu? E essa parte Que eu rentabilizei Aqui do 25 30 É uma estratégia minha Não zerar no 69 Então eu não fiz zerar Nem pra garantir Uma parte do lucro Não Aí depende do apego A cada um o dinheiro O quanto que a parte Que você jogou Representa Quando eu falo Eu coloquei muito 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 Eu tenho Muito É muito dinheiro Né? Na posição Eu tenho bastante grana Na posição Mas é um valor Que Não altera em nada Então isso me leva Isso me permite A ficar mais tempo Posicionado E a nem vender Parte da posição Ali Então É da estratégia de cada um Aqui não adianta Medir com a tua régua Entendeu? Esse é um dos pontos Importantes Então eu ainda Tô posicionado Acreditando em Possíveis altas Tá? Então ele perdendo A quebra ali Até Mas primeiro A gente vai até 85 Então até o 85 Ali Ele tem que quebrar O padrão O padrão Né? Que tá ali No 73 Mas antes Ele vai ter que entrar De novo nesse padrão Porque ele tá na linha Do Equador pra baixo Ele tem que entrar E quebrar o O 64 E por aí vai Beleza? Essa alta aí É normal Natural Agora Se a gente começar A ver algumas correções Aí nos próximos dias Né? A gente tem que ficar Atento aqui Ele já tá na correção De 50% do canal Que pode ser um ponto De retorno Ali ó A gente gosta bastante Inclusive no M15 Ele chegou por ali E já perdeu força Tá vendo? Chega por ali E já perde força Ali é dois níveis Aqui Eu poderia já meter compra Canal de referência Zona Neuta Voltou dois níveis ali Eu posso sacar uma compra Né? É Mas vamos lá Então é um ponto ali De retorno interessante Agora É Se a gente ver Correção até o 52 Correção normal Ele corrigiu 100% do canal Ela foi forte Mas normal Porque é um canal largo Né? Então ela corrigiu 100% do canal Pra baixo do 52 Aí a gente tá falando De uma correção Mesmo Da onda inteira Tá vendo a onda ali ó 69 até o 3 400 Marca Puxa no 50 Deu ali 40 40 não Vai dar aqui ó Vamos fazer o 50 Direitinho aqui 69 Isso Deu 32 aqui Puxa até o 50 Então ele quebrando O 52 Aí Aqui a gente tem Uma correção Do canal Então a gente Considera normal Quebrou 52 Meu amigo Aí a gente Tá falando De uma correção Da onda Aí uma correção Da onda Né? É uma correção Aí que envolve Um pouco mais de risco O mercado realmente Pode chegar por aqui Já corrigiu Tipo 50% do movimento Né? De alta Todo aquele movimento Já foi corrigido Em seus 50% E daqui Né? A gente tá no meio Do caminho Entre O fundo anterior O último fundo E O último topo Então é uma região De bastante indefinição Por isso que ela é Uma zona mais perigosa Até aqui O 52 É uma região De Pullback E possibilidade Forte ainda De continuação De tendência de alta E buscar Né? 85 E pra 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 E por aí vai Até ali Em qualquer momento Ele pode retornar Do 52 Pra baixo Diminui essa chance E aí o mercado Chegando a 32 Aí realmente Foi uma correção Da onda Muito forte E aí É meio que Comprar E vender Ou no escuro Sacou? O cara pode De compra Quando dá certo É legal É que nem o cara Que comprou aqui No 16 mil Deu certo Lindo Perfeito Mas nem sempre Vai ser assim A região Sempre vai ser a mesma Só se beneficia Quem tem coragem Então o cara Que teve coragem De comprar aqui embaixo E tal Se beneficiou Se ele chegar Se ele chegar aqui Novamente É uma região De benefício Você acredita Num ativo Que vai subir Novamente É uma região Que realmente Muito boa Pra novas posições Novas compras Né? Mas Ainda tem que ser Falta bastante chão Pra confirmar ali Né? Antes tem que quebrar Barreira no 52 Então resumindo A gente tá passando Por um pullback Até os 50% Do movimento Temos que ficar de olho Que a partir daqui O mercado pode começar A puxar pra cima Quebrar esses padrões Aqui Ele pode quebrar Os padrões Em 64 Depois romper O 69 Depois ele quebrar O 73 Pra quem sabe Ir lá no 85 De longo prazo A gente tá apostando Em Mais 100% Da expansão Pra cima É Começou a haver correção Vamos acompanhar Essa correção Até os 52 Normal Pullback Normalzão Tudo tranquilo Correção ainda Dentro do encaixe Pra baixo De 52 Possibilidade De correção Da onda O que envolve Um pouco mais De risco Na operação Aí vai de cada um Né? Manter posição Não Então ali A gente tem Uma área maior De risco Chegou a 32 Região de indefinição Ali É 50 Pra um lado 50 pro outro Aí tem que ver As expectativas Eu acho que mais mapeado Do que isso Impossível Deixa o like aí Compartilha o vídeo Se inscreve no canal Esse é o Bitcoin Vamos ver Vamos acompanhar A partir de agora Ver pra onde que ele vai Vamos acompanhar Os próximos dias aí Né? Ver como que o gráfico Vai gritar tudo isso Que eu mencionei Uma coisa é certa Vai gritar Pode lembrar Tem memória Curta e muita gente Viva no automático Mas vai lá no 85 Se ele tiver que subir Ele vai voltar no 69 Vai bater o 64 Se começar a cair Vai respeitar o 52 Depois Vai respeitar 44 E 32 E por aí vai Então a gente tá mapeado Tanto pra cima Quanto pra baixo Não importa o ponto de vai A gente tá preparado Pra acompanhar Deixa o like Compartilha o vídeo Se inscreve no canal Vamos que vamos Tei Recadinho importante aqui Muita gente me pergunta Marcelão Qual corretora você opera? Eu opero pela Hantec Já há muito tempo Que eu opero pela Hantec É a corretora que eu mais gosto E hoje a Hantec Dá uma atenção Super especial No Brasil Atendimento em português Né? Pra você que é brasileiro Principalmente pra você Clicar aqui embaixo E abrir a conta Pelo link que tá aqui embaixo Tem um link aqui Na descrição do vídeo E pra você que abrir Essa conta aqui no link Você vai ter ali Um atendimento Super especial Pelo time da Hantec Beleza? Então Hoje é uma corretora Que tem atendimento em português Você consegue sacar ali Receber em pix Na sua conta Mandar um pix Saque muito rápido E sem contar Que é uma corretora Que tem uma execução fantástica Eu aguento falar que hoje A melhor execução Disponível pra brasileiros Beleza? Então pra você que Quer abrir a sua conta na Hantec Clica no link aqui embaixo Que o seu atendimento Vai ser espetacular Você vai ter a sua conta Não se Kaká Você vai ter a sua conta Saúde 스를